E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Chegou o evento novo e temos muitas recompensas novas, tá bom? Chegando aí e pra você coletar de graça, tá bom? E um projeto de arma pra WSP. Primeiramente, durante 5 dias, se você fizer login num game, num jogo, e só entrar no jogo, você vai tá ganhando recompensas aí de login, tá bom? 5 recompensas. Agora, partindo pro evento, nós temos alguns, no total, 11 desafios pra ser concluído e você ganhar esse projeto de arma, tá bom? O primeiro que nós temos é abrir caixas, tá bom? Abrir caixas na partida, em rebuff. Todos esses desafios que eu vou falar aqui vão ser em rebuff na ressurgência, tá bom? Você deve abrir 20 caixas na mesma partida. Não importa a raridade, simples. Abre 20 caixas que vai contar, mas tem que ser na mesma partida, tá bom? O próximo, apertar a buzina no navio que fica perto da fábrica. Existe um navio que fica ali do lado da fábrica, basicamente. A buzina fica no topo, tá bom? Você vai no topo do navio lá em cima, vai ter uma interação pra você apertar e você vai conseguir ativar a buzina, beleza? O próximo que nós temos é drones, tá bom? Existem 5 contratos de drones espiões que você deve fazer. Esses contratos são contratos novos que aparentemente só aparecem na playlist, na ressurgência quartetos, né? E lá você vai estar podendo concluir. Dica aqui especial. Se você puder usar uma sniper, vai ser melhor ainda pra destruir esses drones, tá bom? 5 contratos e aí você vai estar finalizado. O próximo é pousar na gôndola usando paraquedas. A gôndola, pra quem ninguém sabe, é o basicão teleférico, digamos assim, beleza? É aquele que fica atravessando lá de um lado da prisão pro outro lado lá. Você tem que pousar lá dentro com o seu paraquedas, tá bom? Na rebombização, tá bom? Não adianta cair lá depois. Entrando na partida, cai com paraquedas primeiramente lá, tá bom? O próximo que nós temos é usar a fúria de esquadrão, beleza? Existe um equipamento novo que ele te permite andar a fúria no total esquadrão. E o desafio é o seguinte, usa fúria de esquadrão em todos os companheiros de só uma vez. Você tem que achar esse equipamento, ele aparece de forma aleatória ou talvez em caixas e de outros players que você tenha matado. Você vai encontrar ele e aí você vai utilizar com o seu esquadrão ali na proximidade em todos os membros do seu esquadrão, tá bom? Pra poder funcionar, beleza? Próximo, você deve comprar 4 jogadores na ressurgência, na estação de compra, tá bom? Não importa a ordem, não importa, você só tem que comprar do seu time, tá bom? Isso só vai poder ocorrer mais ou menos daí da metade da partida pro final, tá bom? Que é quando você pode, que a ressurgência desativou e você vai tá podendo comprar seus aliados aí caso eles tenham morrido, tá bom? Faça isso 4 vezes, não importa quem seja, se são os mesmos ou não e aí você vai tá concluindo mais um desafio, beleza? Próximo, você é reduzir o cronômetro na ressurgência para um total de 100 segundos, tá bom? Como assim? Quando você morre ou quando seus amigos morrem, aparece um contador na tela. Aquele contador você vai ter que meio que juntar ali aqueles segundos pra interar 100 segundos no total, tá bom? Pra concluir esse desafio, beleza? Próximo que nós temos é em uma única partida, troque 2 cartas de scanners biométricos na estação de compra, beleza? Existem scanners biométricos espalhados por toda a Rebuff Island, tá bom? Que chegou na Season 3 e aí você pode estar conseguindo um cartão de acesso se você for em um deles. Só que aí tem o seguinte, você só consegue um cartão de acesso por vez, tá bom? Então aí você vai precisar da ajuda do seu esquadrão ou do seu time, do seu duo ou do seu aleatório E você vai usar um, um vai ser o seu cartão e o outro você vai pedir pra outra pessoa entregar o cartão dela pra você, tá bom? Aí vai depender do seu time, porque não tem como você pegar dois cartões fazendo um scanner. Você tem que pegar um seu e o outro de outra pessoa que tenha feito esse mesmo scanner. E aí vai contar, tá bom? Galera, é o seguinte, os caras lançam esse evento todo bagunçado. Temos 3 desafios que ainda não podem ser concluídos desse evento, porque... Seguinte, se liga nesses desafios. Elimine 8 jogadores com balinha fortalecedora ativada. Possua todas as 4 balinhas fortalecedoras de uma vez só. E pegue 50 balinhas de brisa forte na ressurgência, tá bom? Existem esses 3 desafios que não estão podendo ser cumpridos agora, dia 10, tá bom? Porque o que? Nós não temos ainda o modo chamado ressurgência brisa forte, que vai chegar numa zona, tá bom? Não se sabe quando, mas o palpite aí deve ser lá pra sexta ou sábado, tá bom? Que deve chegar aí. E aí quando você chegar, você vai ter que concluir esses 3 desafios, que são os colecionáveis, né? E os outros 2 desafios, porque ainda não lançou. É isso mesmo, não existe colecionável pra você pegar atualmente agora. Mas talvez você já esteja vendo esse vídeo quando estiver lançado. E aí você deve fazer o que? Pegar as 50 balinhas colecionáveis, eliminar 8 jogadores com uma balinha ativada. E possuir todas as 4 balinhas ativadas de uma vez só, tá bom? Esses são os desafios. Só que aí entra um porém. Se você tem uns zombies ou multiplayer, você pode estar concluindo esses 3 por eles, tá bom? E todos os desafios também, que são bem mais fáceis de fazer pelo multiplayer ou pelos zombies, tá bom? Se você tem um MW3 comprado, fica bem mais fácil, tá bom? E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Eu sou o Leo. Valeu, falou e fui. E a gente se vê na próxima. Tchau, 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 tchau.